Hoje trago-vos a tag, livros clássicos, que vi e fui tagada pelo Hugo, do canal Aprendiz de Leitor. Primeira pergunta. Um livro subestimado que tu não gostas? A Romã e Julieta, do Shakespeare. Não gosto muito da história, não me diz nada, não é assim um romance que me... romance, peça de teatro, não gosto. Dois. Época sobre o qual tu mais gostas de ler? Eu gosto de ler... Em livros clássicos gosto do final do século XIX, início do século XX, mas normalmente tenho mais tendência para ler livros que são considerados clássicos modernos, ou seja, de início do século XX até os anos 40 e 50, do que propriamente coisas mais antigas. No entanto, gosto também muito de ler livros que demonstrem as mudanças sociais que aconteceram após e durante a Revolução Industrial, ou seja, meados do século XIX até meados do século XX. Três. Conto de fadas favorito? Eu não tenho só um, vou ter que falar de quatro. O primeiro é A Pequena Sereia, mas enganem-se, esqueçam lá a versão da Disney, não tem nada a ver com isso. Nesta versão, ela morre no final. Spoiler alert, mesmo depois de já ter feito o spoiler. Já li várias versões, é simplesmente das minhas histórias preferidas. Se calhar tenho um bocadinho uma tendência para a tragédia, mas whatever. As minhas versões preferidas são essas. Depois, a outra a seguir é A Belle e o Monstro. Esqueçam também a versão Disney e as versões assim todas bonitinhas. As versões dos Irmãos Grimm é boa. Existem outras recolhas também, portuguesas, italianas e pela Europa toda que também existe esta história, muito interessante, várias versões, qualquer uma delas para mim, melhor que a versão da Disney. Depois, uma delas eu penso que seja alemã, que é a história do Rumpelstiltskin, que eu gosto bastante, e por último é uma história russa, que é a Vasilissa e a Baba Yaga. Quarto, um clássico que tens vergonha de ainda não ter lido. Eu não tenho nenhum que possa dizer, ainda não li, tenho vergonha, não, não tenho. Eu já acho que é a conclusão, por mim própria, que não tenho pressa para ler clássicos. Eles não fogem, eles já são clássicos, portanto vão continuar a ser. E há certos livros que não vale a pena a pessoa estar a forçar a leitura, porque só vai fazer com que a pessoa não goste daquilo que está a ler. Eu já fiz isso com alguns clássicos que depois acabei por deixar a meio, e no entanto as histórias continuam a interessar-me, continuam a estar interessadas em ler os livros. Apenas escolhi uma altura errada para os ler. Mas, vá, há dois que eu já devia ter lido, porque até já os tenho aqui na minha estante. São livros que me interessam bastante. Um deles é o Drácula, do Bram Stoker, e o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, que são assim, tipo, dos clássicos do horror que eu tenho que ler. Mas não sei se ainda vai ser este ano. 5. Top 5 de clássicos que pretendes ler em breve. Brave New World, do Aldous Huxley, é um livro que eu tenho que ler. Não há outra coisa, eu tenho que ler. Não sei se vou ler assim, breve, ao ponto de ser nos próximos meses, porque eu gosto de espaçar a leitura dos clássicos. E como li há pouco tempo, Fahrenheit 451, não queria que fosse muito próximo desse, mas veremos. Outro é a Rebeca, da Daphne du Maurier, que é tipo, já devia ter lido para ontem e ainda não li, já tive em montes, em várias das minhas TBRs, e ainda não foi lido, mas vai ter que ser desta. Um outro livro é o In Cold Blood, do Truman Capote, que é um clássico e considerado o primeiro livro de true crime. E por isso mesmo, sendo um género que eu gosto, sendo um sobre-álico que eu gosto bastante também, é um livro que também tem que ser lido. Um outro livro é o Deus das Moscas, do William Golding. Foi um livro que eu recentemente adquiri, aliás, adquiri não, foi-me oferecido. E parece-me ser bem marado. E por isso mesmo quero ler. E por último, eles diziam que era só assim, mas eu aqui nesta categoria vou inserir dois autores e não um livro. Eu tenho vários livros do Charles Dickens, eu quero ler um deles brevemente. E tenho vários livros da Jane Austen, que gostava também de ler brevemente. Sexto, um livro ou série favorita baseada num clássico. Eu tenho duas séries, que são... Eu acho que são mais adaptações do que baseadas. Portanto, uma delas é a série Orgulho e Preconceito produzida pela BBC nos anos 90, que para mim é a melhor adaptação do livro. E a outra é o Great Expectations, do Charles Dickens. Também uma produção da BBC, de 2011, que é também muito, muito boa. Mas eu não sei se é fiel ao livro, porque lá está. Eu vi a série, mas não vi, não li o livro. Eu, por causa, tive alguma dificuldade em pensar em livros que sejam baseados em clássicos, porque normalmente eu não leio aquilo que os ingleses chamam retellings, portanto, recontos de histórias. E ainda é à procura de livros que eu pudesse ter lido e que fizessem parte desta categoria. E só encontrei livros que fossem baseados em contos. Por exemplo, alguns livros da Juliette Marillier, por exemplo, o primeiro da Seven Waters, A Filha da Floresta. É um livro que é baseado num conto, mas depois acaba por fugir um pouco disso. As Brumas da Avalon, da Marion Zimmer Bradley, também são baseados numa lenda, nas lendas arturianas. Mas, tirando isso, não estou a ver, assim, nada que já tenha lido e faça parte desta categoria. Certo, um filme favorito baseado num clássico? A trilogia do Senhor dos Anéis. Porque, para mim, o Senhor dos Anéis, a trilogia, é um clássico de fantasia. E, por isso mesmo, acho que conta. Tenho também mais duas opções, que são de livros que são um bocadinho mais clássicos. As Mulherzinhas, da Lisa May Alcott. Existe uma versão de, eu penso que desde os anos 90 ou início de 2000, muito boa. Que é muito fiel ao livro e com bons atores e atrizes. E, também, a adaptação Of Mice and Men, a novela do John Steinbeck, com o John Malkovich e o Gary Sinise, que foi dirigido, também, por ele, que é absolutamente divinal. E, também, é extremamente fiel ao livro. Oitava pergunta, pior adaptação para cinema de um livro clássico? Eu não li muito. Por isso mesmo, vou ter que escolher... O único que me lembrei que foi o The Hobbit, do Tolkien. E, apenas porque eles fizeram tantas mudanças e acrescentaram tantas coisas à história que não faziam parte da história que não... Eu, sinceramente, acho que não acrescentam nada. Daí, ter que escolher este. Eu, normalmente, não vejo muitas adaptações, até porque... As recentes, às vezes, não gosto dos autores. As mais antigas, às vezes, têm... Três horas ou quatro horas. São longas demais. São... Chatas demais. E, por isso mesmo, não seja algo que veja muito. Mas, quem sabe no futuro. Tenha paciência para ver. A outra pergunta. Coleção de clássicos, de qual gostarias de ter mais livros? As minhas... Coleções preferidas de clássicos é os da Penguin. Portanto, os Penguin Classics e o Penguin Modern Classics. Gosto, especialmente, dos Modern Classics, que são estes que ficam aqui com a parte branca. E eu, normalmente, também gosto de livros brancos. Mas, também, costumo gostar muito das capas que eles têm. E, também, gosto muito dos clássicos da Vintage, que são uma subdivisão da Penguin. Mas, os clássicos têm capas, assim mesmo, wow, lindas, maravilhosas. Tanto os modernos como os clássicos. Os clássicos. 10. Um clássico subestimado que tu recomendas. Eu, aqui, vou recomendar o The Complete Grimm's Fairy Tales. Se conseguirem arranjar uma edição que seja uma reprodução da primeira edição que os irmãos Grimm fizeram, ou uma das primeiras edições, então, ainda melhor. Porque, isto, a meu ver, obviamente. As primeiras, à medida que foram reeditando o livro, foram editando os contos para serem mais socialmente aceitáveis. Portanto, tinham menos pormenores macabros. Se vocês gostam de ler thrillers, mistérios, livros com detalhes, assim, um pouco mais cruéis, então, vocês têm que ir à origem. E a origem é os contos tradicionais. Se não querem ler os contos dos irmãos Grimm, procurem recolhas portuguesas, porque existem. Não é muito fácil, sem ser aquelas mais usuais, que eu agora não me recordo, mas vou deixar na descrição duas que são as que são mais fáceis de encontrar, até porque uma delas existe nos livros bis. Aliás, as duas existem nos livros da Leia, da coleção bis, mas existem outras. E, acreditem, são muito, muito bons. As recolhas são muito boas. Estão ao mesmo nível, para mim, estão ao mesmo nível dos livros dos contos dos irmãos Grimm, só por dizer que os irmãos Grimm são mais conhecidos. Mas existem forças portuguesas igualmente interessantes. Ou, então, os livros do Recolha Feita pelo Italo Calvino, que são os contos italianos. Chama-se Fábulas e Contos, que também é muito bom. E vocês veem... Os contos viajavam. E, por isso, existem várias coisas que vocês... Espera, mas isto é parecido com a história de não sei o que é que eu já conheço. Pois, exatamente. É isso mesmo. Eu não vou tagar ninguém, mas se gostarem desta tag, se gostam de ler livros clássicos, então considerem-se tagados. Esta tag está muito interessante. É sempre bom ler clássicos. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.